O Evangelho segundo o Espiritismo Número 9 Número 9 Que tem mais o programa Próximo programa Que a gente está lendo as Psicografias Instruções dos Espíritos E hoje nós vamos entender E conhecer a psicografia intitulada Obediência e Resignação A doutrina de Jesus ensina em todos os seus Pontos a obediência E a resignação Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, por quanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Eu gostei dessa frase, que eu vou ler de novo. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Muito bonito isso, né? Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas a atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso! Ai daquele que cerra o seu entendimento! Ai dele! Porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora. Toda a resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, ou sejam felizes, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. O espírito se autodenominou Lázaro. Essa psicografia foi dada em Paris em 1863. Aí você vê que esse espírito ele é mais rígido, né? Mais doutrinador, mais forte. Muitos dos espíritos que davam comunicações para Kardec eram do clero da igreja, né? Então, muitas comunicações a gente vê que tem esta visão, né? Católica nesse sentido. Especialmente nessa obra, né? Do Evangelho Segundo o Espiritismo que Kardec fez e até foi criticado por muitos porque disse assim, olha, você abriu os flancos do Espiritismo, né? Para tentar explicar a igreja católica que na época era a maior a maior a que dava descia mais a lenha no Espiritismo do que qualquer outra religião. E aí Kardec trouxe muito muitas comunicações do Evangelho são de espíritos, né? Mais entendidos, mas ainda que foram padres, bispos e tudo mais, alguns se denominam outros, usam o nome Lázaro. Lázaro, então, foi aquele que Jesus ressuscitou? Não necessariamente. Nós temos aí o ator Lázaro Ramos que não é reencarnação, certamente, desse que Jesus ressuscitou só porque chama Lázaro. então não tem essa infantilidade da gente entender, mas aí você vê que este espírito aqui, essa comunicação tem um pouco de, não é amargor, mas tem um pouco de rigidez, né? Talvez seja algum desses que compuseram a igreja católica em tempos passados, né? Mas que traz uma mensagem muito interessante sobre a obediência, a obediência à lei do progresso, aí isso depois fica claro, não é obediência a qualquer pessoa, né? Porque aí você vai ser escravizado e achar que foi Deus que mandou isso, como a igreja na época da escravidão tinha esse discurso. Ah, não, foi Deus que mandou, então os povos brancos são superiores aos negros, eles têm o direito de escravizar. Então a igreja participou disso. Obviamente que esta mensagem não está falando de ser obediente obediente a qualquer pessoa, mas obediente à lei do progresso e também ser dócil e tudo mais e ser resignado com os sofrimentos. O que é resignar? É aceitar sem revolta, tentar fazer de tudo para eliminar este sofrimento, mas vou te dar um exemplo, uma doença incurável, por exemplo. A gente busca todos os caminhos possíveis para que seja curado, mas quando não tem jeito você vai fazer o que? Vai se revoltar contra Deus? Vai ficar bravo? Vai adiantar o que? Como o Espírito vai te trazer um belo de um atraso nisso, porque ser eterno, isso é só mais uma eterno não, imortal, é só mais uma das muitas vidas, portanto, o melhor é aceitar e tirar o que eu preciso aprender com esta experiência e ser mais forte a cada dia. Beleza? Então, no próximo nós teremos o último, a última psicografia deste capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos que tem por título A Cólera. É como sempre, te espero. Obrigado pela sua presença e até o próximo. Tchau. A CÓRERA A CÓRERA A CÓRERA A CÓRERA A CÓRERA A CÓRERA A CÓRERA